Hoje trouxe um post com fotos e modelos de vestido curtos, lindos para te inspirar. São diversos modelos estampados ou lisos. Mais de 300 modelos que você poderá conferir. No meu site, vendoatacado.com. Para comprar é simples. Fale comigo pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Fale comigo pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Fico aqui no aguardo do seu pedido.